Pelos próximos 45 dias, os motoristas que passam pela Avenida Goiás, sentido rodoviária, devem ficar atentos com o desvio no cruzamento, com a Avenida Paranaíba no centro. Além das placas de trânsito que já existem, nós seremos equipes sempre monitorando os cruzamentos quando necessário, principalmente em horários de picos, onde a demanda é maior, para orientar melhor o condutor. A interdição faz parte da construção de mais um trecho do corredor do BRT Norte-Sul. As obras no trecho que começam na Avenida Independência já foram iniciadas e devem avançar até a Praça Cívica. Quem segue pela Avenida Goiás, no sentido Praça Cívica rodoviária, ao chegar na Avenida Paranaíba, deve desviar para a 74, até retomar a circulação pela Avenida Independência. O motorista que segue pela Rua 55, no sentido Estádio Olímpico, Parque Mutirama, deve desviar para a Rua 72, até chegar à Avenida Independência, já quem estiver andando pela Rua 79, no sentido Mutirama, Estádio Olímpico, tem que desviar pela Rua 68, circular à Praça do Trabalhador, até retornar à Avenida Goiás, que no sentido rodoviária Praça Cívica não está interditada. Um outro trecho que também vai ser interditado é esse cruzamento aqui, entre as ruas 94 e 84, bem próximo da Praça Cívica. Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, o melhor que o motorista pode fazer nas duas interdições, tanto na Avenida Goiás quanto nesse trecho, não é nem tanto procurar os desvios. O melhor mesmo é evitar esses locais. Aqui em horário de pico já é bem congestionado, o trânsito já é bem lento, devido à demanda que tem do trânsito nesse local. Então, a orientação nossa é evite esse trajeto, não podendo evitar cautela, calma para que não tenha transtorno algum.